Vamos lá? Vamos. Noiva desesperada, Caio. A mensagem já logo, a noiva tá desesperada. Desesperada? Coitadinha. Sim. Realmente ela tem razão para tal. Tá, para estar desesperada. Com certeza, Caio. Oi Caio, Braulio, tudo bom, querida? Eu vim aqui pedir uma orientação, uma ajuda. Porque estou sem chão. Estou a ponto de fazer uma besteira. Meu casamento estava marcado para agora, dia 6 do 6, sexta-feira. Seis agora? Casamento é sexta-feira. Hoje é quarta, né? É, foi o dia que eu conheci a Adriana. Foi de manhã. 6 do 6, 6 de junho. Inversado, meu irmão. É. E ontem meu noivo me deixou sem motivos. Sem motivos? Me deixou sem motivos. Ah, o noivo me deixou. Sem dar motivos, me deixou. Me deixou. Disse que não quer mais casar comigo e foi embora para a cidade dele. Compramos tudo para a casa que alugamos. Já basta. Esse é um bom motivo, não é? Não querer mais casar. É. Percebe? Meu Deus. Isso é um motivo. Graças a Deus. É o único motivo. O resto, essa coisa de dizer que a pessoa tem que dar um motivo, é invenção que puseram na cabeça da gente. É, né? Porque qual é o motivo para casar? Querer casar. A menos que o cara chegue e diga, você é rica pra caramba, é o primeiro motivo. Segundo motivo, tua mãe é uma gata. Terceiro motivo, as tuas irmãs são lindas. Quarto motivo, teu pai é boa praça e generoso. Quinto motivo, adoro a fazenda de vocês. Não sei se o motivo, pode andar no seu avião particular. Pode andar no seu avião particular. E olha, e você é muito legal. Vamos casar? É. Se alguém, para chegar, oferecer motivos para estar, ofende radicalmente a qualquer um, dizendo isso. Agora, para sair, tem que dar motivos. Você já pensou nessa história? É verdade. Tem que dar motivos. Não, é porque eu estou te traindo. É. Ah, eu gosto muito de uma menina na minha cidade, nunca consegui me ver livre dela e estou voltando para ela. A reencontrei no Facebook. Ah, não, é porque de fato eu descobri que sou gay. Então, vou procurar o Marcelinho, que é meu colega de infância. Isso. Que me iniciou nessa alegria, para lá que eu vou. Isso. Aí vai apresentando motivos, mas não serve. Dizer, olha, não quero mais. Mas como? Me dá uma razão. Olha, o cara amanheceu e disse, não quero. Não tem que ter razões objetivas. Todas as razões para casar são subjetivas. Quando a gente oferece razões objetivas para casar, é porque a gente não está amando. Aí a gente é interesseiro. As verdadeiras razões para casar são subjetivas. As verdadeiras razões para descasar também são subjetivas. Não quero. O mesmo coração que um dia diz, quis, não por causa de interesses, é o coração de que, por também, por nenhuma razão ou motivo exterior, está dizendo, não dá para mim. Descobri em mim um dia que eu queria ficar com ela e descobri depois em outro dia que eu não queria. Ou o que eu chamei de vontade de ficar com ela, não justificava. À medida em que eu fui me aproximando da hora do casamento, eu entrei em pânico e vi que não conseguiria e iria me auto-esgravatear. Eu iria morrer, eu iria sufocar. Não quero, não quis, pronto. Para mim, já seria a melhor razão. Melhor razão. Na véspera do nosso casamento, se tivesse acontecido uma coisa assim, eu preferia que a Adriana chegasse sem nenhum motivo, né? Do que, quanto mais motivo ela der, pior para mim. É. Quanto menos motivo, mais uma questão dela, é. É. Mas a gente fica querendo que algum caroço na nossa testa, seja a explicação do outro ter ido embora, ou porque nasceu um quisto na alma dele, ele está indo embora, não serve apenas porque ele não quer. Para a maioria não serve. Eles demandam uma explicação, no mínimo, para a saída. E tem outros que dizem, não sai daqui de jeitinho. Agora, eu sei a angústia dela, é porque foi na véspera. É. Sexta agora ela casaria. Depois de amanhã. É. Então, também, além da tristeza, eu suponho que ela o ame, ou que pense que o ame, ou no mínimo, que gostasse dele, claro, né? Pelo menos isso. Então, tem essa dor afetiva, dessa saída abrupta, e tem a maior dor, talvez, nessa hora. Sabe qual é? A vergonha. A moral, a dor moral. A dor moral, a dor social. É. A dor reputada, a dor do que possam imputar, a dor das interpretações de terceiros, a dor do, ah, eu já sabia, ou eu sempre desconfiei. Desconfiei. Menina, será que só você não via? Aí são muitas interpretações. De modo que, além da dor pessoal, afetiva, tem também essa dor social, moral, que, depois de um tempo, passa a ser mais pesada, até, do que a dor afetiva. deixada livre, sem interpretação de terceiros, você teria, provavelmente, 70% de peso a menos, do que é esse que você está carregando hoje. Por exemplo, se ninguém soubesse, só fosse uma coisa sua, você não ia estar com as dificuldades de sair do quarto, sair de casa, abrir a porta, resolver coisas. A maior parte do que mantém você querendo chorar, escondida, não falar com ninguém, não atender coisa alguma, e tudo mais, tem a ver com a vergonha moral, com a vergonha social, com o que vem das interpretações coletivas. Me diga se não é verdade. E aí? Ela vai falar isso. Ela fala? Compramos tudo para a casa que alugamos, buffet contratado, salão e tudo. E ele fez isso comigo. Me ajuda, Caio. Uma vergonha sem tamanho me tomou. E tento... E tenho que desmarcar tudo, cancelar tudo, e ainda avisar todos os convidados. Realmente, o desespero tomou minha alma. O que é que eu faço? Você faz a seguinte carta, anote aí. Anote aí. Meus queridos amigos e amigas, venho por meio desta, com extrema alegria, informar-lhes que meu noivo, fulano de tal, dos anzóis, me comunicou no dia XX, portanto, com o prazo de tantos dias antes do nosso casamento, que não queria mais casar. Não deu razões, mas eu fiquei feliz porque isso aconteceu hoje. E não daqui a 10 anos. Não daqui a 20 anos, ou não daqui a 30 anos. Sei que quanto mais o tempo passasse, pior seria. por isso, dou graças a Deus por viver o constrangimento de hoje vir a você dizendo que não haverá casamento do que se tivesse casado com alguém que não queria. Vir a você muito tempo depois dizendo com dor muito maior e acompanhada de filhos e sozinha e abandonada que o fulano teria ido embora de qualquer maneira. Foi embora de qualquer maneira. É isso que você vai dizer a eles. Você está sendo livre, minha filha, antes da hora. Para com a vergonha. Vergonha dos outros. E tinha que estar com alguma vergonha e era ele, se fosse para sentir. Mas eu acho que nem ele. Eu lamento que ele tenha demorado tanto a decidir. Mas ainda bem que decidiu antes. Até do ponto de vista econômico. Você ainda vai se poupar algumas despesas nesse casamento. Em dado a tempo. Com relação ao que comprou e que não tenha mais devolução, incorpore como patrimônio, minha querida. Você não perdeu nada. E siga a sua vida. Você já está mais preparada hoje para casar amanhã do que quando conheceu o fulano. Então, por favor, se você quiser, pegue aqui o link do Papo de Graça onde a gente está conversando sobre isso. Deixa que eu dou essa explicação. Manda para todo mundo. Olha, a razão pela qual eu e o fulano decidimos não casar está explicada aqui nesse link do Papo de Graça. Não haverá mais casamento. Clique no link e saiba porquê. Bota no Facebook. É, não é verdade? Claro. Já está esclarecido. Sabe? Faz de conta que eu ia fazer seu casamento. Estou aqui já esclarecendo para todo mundo. E minha filha, para! Manda isso para os seus amigos para eles saberem como você também está sofrendo uma dorzinha patética vinculada à interpretação deles sobre a sua vida. Assim todo mundo aprende. Você aprende a não ter vergonha deles e eles aprendem a se comportar a não deixar nenhuma noiva com vergonha de ninguém. A gente tem que facilitar a vida das pessoas. Então quem é verdadeiro amigo numa hora dessa nem pergunta. Trata com naturalidade. Te encontra sexta-feira e diz Ah, fulano, tudo bem? Não sei o que. Como se fosse qualquer outro dia. Está tudo certo. Tudo certo. Não tem questão. Não tem essa história de mas o que aconteceu com o fulano? Você já pressentia, a maninha ou a amiga me conta. Ah, verdadeiros amigos ouvem, entendem ou não entendem processam e não perguntam. Passam. Apenas agem sempre bem em favor do amigo. Entendeu, querido? Mande para os amigos o link. Deixa eu ajudar a terminar essa história. Você escreveu para mim e disse Escrevi para o Caio informando que o meu casamento tinha acabado e eu estava muito triste e desesperado. Está aqui. Assistam o link. Assistam o link para vocês saberem porque não haverá casamento. Isso. Eles ainda vão acabar rindo com você no final disso tudo em paz. Está bom, minha amiga? É. Mas não fica assim, não. Sabe? Não troque a sua dignidade não troque a sua dignidade por qualquer que sejam as vergonhas das reputações. Viva com dignidade e não se envergonhe de nada em nome do Senhor Jesus. É o que eu te desejo dando graças a Deus porque você foi salva de uma calamidade. Foi quase. Sabe aquela imagem? Mostra aquela imagem ali foi por um pouco. Foi por um pouco que você não foi atropelado. Lembra da imagem que eu mostrei aqui no início? As pessoinhas atravessando ali a rua? Foi por um pouco. Olha, você ia casar estava tudo certo tudo sinal preparado para você. Graças a Deus você escapou, minha amiga. Porque ele não estava preparado ele devia te atropelar vocês deviam se fazer mal. graças a Deus não teve casamento ou graças a Deus se não teria sido foi por um pouco. Entendeu? Entendeu? É isso aí. Deus te abençoe. Aí ela completa só para terminar ela falou assim meus irmãos já falaram que vão pegar ele lá na cidade dele. Que é isso? Minha mãe está inconsolável meu pai está tão triste que eu temo o pior. Ele sofre do coração, Caio. Me ajuda. deixa todo mundo ver o que eu te falei aqui. Você foi salva, minha filha. O que os seus irmãos vão fazer? Arranjar encrenca. Igual aquele cara que eu mostrei aqui daquele carro perseguindo o outro aquele caminhão e caminhão contra caminhão caminhão pequeno contra caminhão grande é isso? O que os seus irmãos estão querendo fazer? Irem atrás do noivo o noivo lá na frente vamos lá na cidade dele vamos dar um pau no cara vamos dar um pau no cara e chega lá rapaz vai ser uma confusão vai ser rabo de arraia para todo lado vão acabar na delegacia aí sim aí seu pai infarta não é por causa do casamento por enquanto ele está triste por você você quer ajudar seu pai a não infartar a não ter nenhum agravo cardíaco não fique assim como você está ele está sofrendo sobretudo por sua causa se você o puser para ouvir o que eu estou dizendo ele vai confirmar olha aí teu irmão lá na casa do noivo do teu ex-noivo procurando briga maior confusão agora você mostre ao seu pai o que eu disse ele está sofrendo por você não é por nada não querido ele não está desesperado para você casar não ele só quer que você seja feliz e ele está sofrendo pela sua tristeza pela sua vergonha pela sua infelicidade é por isso que o seu paizinho está sofrendo ajude-o a sair dessa zona de risco cardíaca tirando esse peso tirando esse sofrimento enxugando as lágrimas dando um beijo nele abraçando dizendo que bom pai eu fui salva por um triste graças a Deus eu estou salvo peça aos seus irmãos para me ouvirem não fazerem loucura não piorarem isso sob hipótese alguma e a sua mãe para recolher recolher essa roupa do varal parar com essa história de o que os vizinhos vão pensar ah não gente chega né você que casa você que seria muito infeliz se tivesse casado graças a Deus você está sendo salvo foi um susto mas foi um grande livramento tá bom é isso aí tem um amigo que entra aqui para contar uma história para essa amiga ah é ele escreve assim Caio eu filmo casamentos avisa para essa menina que ela tirou o bilhete da sorte com esse feito pois eu em algum tempo atrás filmei um casamento e uma semana depois a noiva veio até mim para avisar para não editar as imagens e pegou o material bruto comigo o fato é que ela pegou o marido dela com outro cara na cama deles isso é verídico aqui no papo de graça também já aconteceu coisa semelhante não estão dizendo que é o caso dela mas graças a Deus quase todo dia se não todo dia eu digo para alguém que a pessoa foi livrada as histórias que me contam na maior parte o pessoal me conta com dor tristeza sentimento de abandon e eu vejo aquilo ali como um livramento olha tudo que não é verdade e vai embora é uma salvação entendeu tudo que não sendo verdade nos deixa nos salva creiam nisto e não insistam para tentar seduzir o engano a ficar como se verdade fosse porque isso mata a gente pois tudo que não sendo verdade vai da gente nos deixa o saldo da salvação e do livramento certo? VNVTV o canal é você VNVTV 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 Legenda Adriana Zanotto